Fala sério, esse barulhinho é uma ótima trilha sonora, né? É chuva, meu amigo! E em pleno domingão, depois de 68 dias na seca, Goiânia foi embanhada pelas águas de agosto? Pode isso, gente? Tivemos nesse domingo, por conta do avanço de uma passagem da frente fria pela região sudeste do Brasil, a formação de áreas de instabilidade. E com isso, tivemos chuvas aqui na capital, na região noroeste, né? Nós tivemos aí meio milímetro, mas na região leste da capital, 6,2 milímetros. Tivemos registro de chuva também, Mineiros, Jatai, Caçu, Rio Verde, Intumbiara e outros municípios. Chuvas, alguns locais de uma chuva moderada e outros uma chuva bem leve. Para quem estava sofrendo com tanto calor e baixa umidade, foi um respiro. A melhor coisa que podia acontecer agora, né? Agora o domingo ficou mais fresco, agora é só tirar aquele cochilinho da tarde. Maravilhoso! Até para o motociclista que precisa encarar a chuva e às vezes leva um banho, o negócio foi bom. Parada ali, o cara passou e me deu um banho d'água. Mas mesmo assim, não desmotiva não, não é ruim. É bom agora que está fresco, né? Melhor do que andar no sol quente. E é claro que a chuvinha, que durante a tarde durou pouco mais de uma hora, virou celebridade. Todo mundo quis registrar o momento. No setor marista. Novo Horizonte. Jardim Atlântico. Capuava. Setor Bela Vista. Chuva em agosto, está tudo virado mesmo, viu? E no interior do estado, ela também apareceu. Rio Verde. Já está aí. Agora, nem tudo é comemoração. No Parque Amazônia, na Avenida Terezinha de Moraes, O danado do Jamelão em contato com a água, deixou a pista feito um quiabo. E moradores disseram ter visto quedas de motociclistas. Algumas pessoas estavam caindo por causa de um jamelão. Um já caiu aqui hoje, que é um moço. Na Avenida Antônio Fidelis, o cenário foi o mesmo. Vários carros derraparam e acabaram batendo. E motociclistas caíram na pista. Na tentativa de evitar que essa cena se repetissem, os próprios moradores improvisaram essa sinalização com os cones. Dessa forma, os motoristas são obrigados a diminuir a velocidade e passar só no centro da pista. Mais distante, aqui do canteiro central, onde as frutinhas mais se acumulam. Toda época de chuva está chegando. A última vez que aconteceu isso, os mombeiros vêm e lavaram a rua e resolveu o problema. Tem que tirar esse grosso desse jamelão, pessoal, para ajudar aqui. Porque não tem outro jeito. Porque é época das folhas caírem e acontece isso daí. Esse telespectador mandou uma foto dizendo que acabou se machucando na Avenida Inhumas, em Goiânia. E é bom que os motoristas e motociclistas fiquem atentos ao passarem por regiões que têm jamelões. Porque a chuva pode continuar nessa segunda-feira. Para essa semana, nós teremos aí, segunda-feira, a possibilidade na parte do centro-sul de pancada de chuvas em áreas isoladas. Ainda permanece, apesar que a frente fria está se deslocando para o oceano e vai perdendo a sua intensidade. A partir de terça-feira até domingo, o tempo já fica mais estável aqui no estado de Goiás. E voltamos aí para a nossa programação de temperaturas elevadas e umidade relativa do ar baixa aqui, tanto para a capital como para o interior.